Estamos aqui em Bogotá, Colômbia, dando início ao 5º Seminário Congregacional de Pastoral dos Migrantes e Refugiados. Este grande e magnífico evento se realiza aqui na sede do Celan, que é o coração da Igreja Latino-Americana. E este evento, grande marco na história da Igreja e da Congregação, quer ser um espaço de reflexão, de partilha, de estudo do tema ligado à migração e refúgio. Teremos, no decorrer desses dias, a partilha das práticas missionárias das nossas irmãs, presentes nos 27 países onde a Congregação marca a presença missionária. No relato, na partilha das experiências, teremos a oportunidade de visibilizar o nosso jeito de ser e de atuar junto aos migrantes e refugiados. E, juntamente com a riqueza e a beleza dessas práticas missionárias, estarão conosco grandes pesquisadores que nos ajudarão a refletir e aprofundar essa temática. Para que, juntos, possamos prospectar novas respostas, novas iniciativas na fidelidade ao carisma escalabrinha. Convido a todos a nos acompanharem através das nossas redes sociais, no decorrer desses dias, de 5 a 8 de março, com todas as riquezas e as belezas que este evento proporcionar. Música Música